Salve rapaziada, hoje aqui pra vocês mais um gameplay, rapaziada, a gameplay de hoje vai ser um jogo muito bom, um jogo muito foda aqui de celular Um game, rapaziada, em mundo aberto no estilo GTA, ou seja, rapaziada, como eu falei, é um jogo em mundo aberto no estilo GTA Com muita coisa pra fazer, para ir do GTA, tipo, pegar carro, completar missão, fazer muita coisa pelo mapa do jogo Que é um mapa bem grande, bem bonito, rapaziada Pra um jogo de celular leve, rapaziada, tá muito legal o jogo, como eu falei, é um jogo muito foda, muito massa Bem simples, rapaziada, mas bem divertido, vai passar muito seu tempo aqui, rapaziada Só lembrando, rapaziada, que o jogo também tá se pondendo lá pela história e o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo Então também, galera, por favor, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e botando o vídeo no começo E o mais importante, deixa o like pra continuar trazendo esse vídeo pra vocês E também comenta aí, rapaziada, qual vídeo se inscreve aqui no canal Então é isso, galera, muito obrigado por tudo e bora logo pro vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Query